Bom dia rapaziada, bom dia galera do frete, tudo bem com vocês? Estamos aqui esperando o cliente, fazer mais um serviço ali E já fizemos um serviço hoje, já carregamos uma cama E agora vamos para a cidade vizinha aqui pegar um armário desmontado Trazer para casa do nosso cliente aqui Já fiz um serviço para esse cliente essa semana Sempre que ele está precisando, ele está me chamando, graças a Deus E é isso aí rapaziada, temos que trabalhar direitinho Trabalhar direitinho e fidelizar o cliente é muito importante Sempre que o cliente precisar de serviço, ele vai chamar com certeza Isso é bom para a gente, cliente satisfeita, nós também E nós pegamos o nosso dinheiro ali para a gente honrar com os nossos compromissos Isso é muito bom Pessoal, para você que tem vontade de trabalhar com transporte Está pensando em comprar uma fiorina para trabalhar e tem dúvida Você fica pesquisando aí, perguntando para um, para outro Será que compensa? Será que vale a pena? Será que tem serviço? Muitas pessoas falam para você Ah, está saturado O mercado está ruim A crise Não vale a pena o investimento Vai ter muitas pessoas aí que vão querer te desanimar Mas é o seguinte Você tem que acreditar em você Entendeu? Você tem que fazer por merecer Então A dica que eu dou Primeira coisa Busque em Deus Faz as suas orações Pede para Deus Direcionar, abrir as portas Pede para Deus iluminar seu caminho Coloca Deus na frente sempre e vai Vai que vai dar certo Vai ter muitas pessoas querendo te desanimar Vai ter muitas pessoas falando que não vai dar certo Que não compensa Mas cada um sabe da sua necessidade Entendeu? Pode ser que para uns não der certo Para outros dá Entendeu? Nem tudo que dá certo para mim é o que vai dar certo para você Mas serviço tem Basta você encontrar seus clientes Se você tem intenção de trabalhar agregado Trabalhar para alguma empresa Trabalhar para transportadora Procura fazer contato Procura fazer amizade Sempre que você vê um motorista entregador aí Para para conversar com ele Tenta deixar o seu número de telefone com ele Se você tiver uns cartãozinhos de visita Deixa com ele Ou pega o telefone dele para você conversar com ele depois Isso é muito importante Eu fiz isso Sempre Eu nem trabalhava com transporte Eu trabalhava com instalação Já falei isso aqui no canal E eu fazia muito contato Aonde eu via uma van Onde eu via uma fiorina Eu parava para conversar Aí as pessoas sempre falam assim Ah Está ruim Está muito fraco o serviço Não compensa Ah lá já está cheio Não está precisando Não vai nem querer passar o contato para você Mas também Existem muitas pessoas Que querem ajudar Vai ter pessoas Que vão falar para você certinho O endereço Vai te passar o telefone Vai passar o nome do contato Quando você chegar na transportadora Para conversar Se você bater no portão lá E falar com o porteiro Falar com o guarda lá Geralmente eles vão falar para você Que naquela hora não dá para conversar Volta um outro dia Deixa o seu contato Porque depois a gente liga Agora quando você vai na empresa E já tem um nome de alguém Certo? Exemplo Vai o responsável ali Na área de logística ali É o Vai Sebastião Aí você chega lá Fala com o guarda Ó Vim aqui porque eu Eu preciso falar com o Sebastião Ah sobre o que que é Sobre transporte Sobre logística Tenta falar com o cara certo Entendeu? Chega lá Se apresenta Conversa E naquele momento Provavelmente não vai estar precisando Mas logo logo Ele vai estar precisando E ele vai ligar para você Beleza? Pessoal O cliente chegou aqui Eu vou Dar uma pausa no vídeo aqui Daqui a pouco a gente continua Beleza? Então pessoal É isso aí Já peguei o cliente aqui Já fiz o serviço com ele já E graças a Deus Mais um serviço concluído Agora vamos esperar O próximo cliente aí Para a gente poder trabalhar Mais um pouquinho No período da tarde Pessoal Como eu estava falando Quando for fazer contato Entendeu? Buscar o máximo De informação possível Ir na pessoa certa Ó pessoal Jamais Jamais Pelo amor de Deus Não faça isso Não vai me chegar Na empresa Para se apresentar Para pedir serviço De bermuda e chinelo Pelo amor de Deus Queima o filme Procura bem arrumadinho Barba feita Entendeu? Não vai todo bagunçado Barbudo De chinelo Não faça isso Vai com a calça Vai com a calça Bem arrumadinho Uma camiseta legal Não coloca uma camiseta De time Camiseta de política Camiseta de religião Entendeu? Cada um tem sua opinião Ali tem pessoas Que não gostam Então vai com uma roupa Normal Bem apresentável Entendeu? Não precisa ficar bonito Para ninguém não Mas Seja assim Mais profissional Quando for Conversar com o cliente Se apresentar para ele Ali Seu possível cliente Se apresentar na empresa Ali Tá bom? Chega lá Procura a pessoa certa Conversa com ele Deixa seu contato Naquele momento Ele não vai dar precisando Mas se ele gostar de você Ele vai guardar seu cartão Entendeu? Na hora que ele precisar De fazer um serviço Ele vai lembrar de você E vai lembrar do seu carro É a hora que ele vai te ligar Ele vai chamar você Você vai fazer um preço justo Vai combinar com ele Faz um serviço De ótima qualidade Presta um bom serviço Que ele vai continuar te chamando Beleza, pessoal? É isso aí que eu teria Para falar para vocês hoje Tá bom? Você que gostou aí Deixa seu like aí Deixa seu comentário Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!